Bom, então, para a nossa análise de hoje, como eu tenho feito todos os dias aqui no canal, eu trago dois temas diferentes. Todos os dias tem dois vídeos, cada um dos vídeos tem dois temas cada, totalizando quatro temas geopolíticos diários de segunda a sexta-feira. Os dois assuntos que eu vou discutir com vocês aqui hoje andam para o mesmo lado. Nem sempre isso acontece. Tem dias que um assunto vai para o norte, outro assunto vai para o sul. Eu, num assunto, falo sobre a questão dos países africanos, no outro eu falo sobre a questão da América Latina ou sobre os Estados Unidos. Muitas vezes os Estados Unidos enchendo o saco da América Latina, dos países africanos e de outras regiões do planeta. Mas hoje, no caso, os dois assuntos vão para o mesmo lado. Por quê? Porque ambos assuntos dizem respeito à Rússia, à OTAN e à Ucrânia. Esse é o tema que a gente vai conversar aqui hoje nos dois assuntos. O primeiro tema diz respeito ao recuo que as forças militares russas estão promovendo na cidade de Kherson, que faz parte de uma região que foi integrada ao Estado russo. Lembremos sempre, regiões que foram integradas à Rússia depois de um referendo proposto pelos governos do lugar dessas regiões e que a população votou a favor. Kherson, Zaporizhia, Lugansk e Donetsk. Eu acho que todos vocês, por causa desse conflito e por causa da forma como a mídia tem falado sobre esse assunto, por causa da apresentação do mapinha da Ucrânia, já devem estar mais ou menos familiarizados com aquele mapinha onde ficam Lugansk, Donetsk, Kherson, Zaporizhia. E antes já tinha ocorrido a integração do território da Crimeia. O território da Crimeia, ele, logo depois do advento do Euromaidan, que foram aquelas bagunças políticas, aquela agitação social estimulada por forças estrangeiras na Ucrânia, e aqui leia-se principalmente os Estados Unidos, houve um estímulo externo para que forças políticas tomassem de assalto o regime ucraniano, forças ultranacionalistas de extrema direita, grupos radicalmente contra qualquer forma de inserção de povos etnicamente russos na sociedade ucraniana, e justamente por isso houve uma resposta de regiões de maioria russa contra esse tipo de regime. E é por isso que a gente vê logo no início a região da Crimeia, o povo da Crimeia fazendo um referendo para integrar-se à Rússia e não mais fazer parte do território ucraniano por causa do regime que estava subindo ao poder ali e que é a base política que ainda compõe o governo Zelensky. Estamos falando de grupos de extrema direita, como o Prav Sektor, várias bandeiras do Prav Sektor, vocês já devem ter visto em protestos no Brasil ligados à direita ao longo dos últimos anos. O famoso e infame Batalhão de Azov, com toda a sua conexão com o extremismo neonazista ou extremismo nazista, grupos que de certa forma sempre estiveram incubados na política ucraniana, também fazem parte do governo Zelensky. Já discuti longamente esse assunto aqui no canal, a questão do Batalhão de Azov e os prejuízos que o Batalhão de Azov causa à sociedade ucraniana, violência, morte, ameaças, um regime bastante truculento, então é um grupo que ataca pessoas etnicamente russas. E a Crimea, ela foi a primeira a sair fora do Estado ucraniano, integrar-se ao Estado russo. Depois veio Lugansk e Donetsk, a região do Dombás, que proclamaram a independência, proclamaram república, duas repúblicas, que depois foram integradas ao Estado russo depois de um referendo. E também tem o caso de Zaporizhia e Kersom. Kersom é a região em questão da qual tem a cidade de Kersom, na qual a Rússia promoveu o seu recuo militar. Vamos falar um pouquinho sobre isso nessa análise de hoje. O segundo tema que eu trago para a discussão é o fato... É um artigo do Atlantic Conce, o Centro de Estudos da OTAN, do qual falamos aqui todos os dias, propondo ações concretas para remover o Vladimir Putin do poder, aproveitando, logicamente, todo esse cenário de ofensiva ucraniana e de recuo das forças militares russas. Então aproveita esse ensejo para falar sobre fragilidade do governo Putin, sobre formas de explorar o momento positivo da Ucrânia, porque em termos de imagem é um momento positivo para a Ucrânia. Não dá aqui para ficar tapando sol com peneira. A propaganda que a mídia corporativa está fazendo é enorme. Muita gente às vezes comenta, mas quem é o bobalhão que acredita nisso aí? Bom, cara, quem está vendo de maneira lúcida o que está acontecendo nesse conflito, assim como em termos de geopolítica, assim como em termos de política, até política nacional, são pouquíssimas pessoas. a ampla maioria tem a visão que a mídia traz, e a visão que a mídia traz é a visão da OTAN. A visão que a gente vê na rede social, inclusive o Atlantic Council, que é o centro de estudos que eu estou discutindo sempre com vocês, ele é moderador de conteúdo geopolítico nas redes sociais. Tem parcerias entre redes sociais e o Atlantic Council. Qual é a visão de mundo que vocês acham que vai estar na rede social? Então, assim, muitas vezes, pelo fato das pessoas estarem dentro de uma bolha de discussão, e não estou falando de bolha no sentido crítico, estou falando de bolha no sentido de ser um grupo limitado, um grupo pequeno de pessoas que está enxergando as coisas. A gente acaba achando que não é a maioria que vê assim, mas se tu conversar com as pessoas na rua, primeiro que elas não se interessam muito por geopolítica, mas o pouco que elas veem é aquilo que a mídia traz. E é uma visão completamente pró-Ucrânia e Zelensky é um herói. Isso aí vocês podem sair perguntando. Pega o ônibus aí, pergunta, vai na parada de ônibus, no ponto de ônibus aí, conversa com as pessoas, vocês vão ver que a opinião delas é uma opinião crítica em relação ao Vladimir Putin, e isso muito por causa do trabalho da mídia. E esse é o segundo tema que eu vou discutir com vocês aqui hoje. Como sempre, eu trouxe as minhas anotações, e em torno das minhas anotações eu vou desenvolvendo os meus raciocínios, como eu faço todos os dias aqui no canal. Primeiro tema, Kerson, e depois a gente fala sobre esse artigo do Atlantic Council sobre como remover o Vladimir Putin do poder. A primeira anotação é uma notícia. Prestem atenção aí. A Rússia está se retirando militarmente da cidade de Kerson, de onde, nas últimas semanas, já evacuou civis também. A Ucrânia tem promovido ataques e está ameaçando explodir uma barragem e gerar um desastre humano na região de Kerson, que agora está integrada ao território russo e não mais faz parte do território ucraniano, o que está em disputa, porque a Ucrânia está retomando a cidade de Kerson. Eu vi vídeos que circularam pelas redes, que não sei se propaganda de Estado russo ou de grupos militantes pró-Rússia, que mostrava mapas, mapas do Estado russo atualizados com as novas regiões que foram anexadas ali, já deixava Crimeia desde antes, Crimeia, Zaporizhia, Kerson, Lugansk e Donetsk que já faziam parte da Rússia. Agora a Ucrânia promove uma ofensiva e obriga uma retirada da Rússia da cidade de Kerson. Então isso é importante observar. Trago mais uma anotação. E isso gera um constrangimento, logicamente, até porque a mídia corporativa vai trabalhar em cima disso. Vitória ucraniana, avanço ucraniano, a Ucrânia está retomando regiões. Temos um momento interessante do conflito aí. temos um momento que está abrindo discussões e eu já vou entrar nelas aqui com vocês. Segunda anotação. A cidade de Kerson faz parte de uma região da Ucrânia que foi integrada à Rússia naquele pacote de referendos que ocorreram e a ampla maioria das pessoas dessas regiões optou por fazer parte da Rússia. A grande questão é que as forças militares ucranianas estavam atacando uma barragem e ameaçando explodir essa barragem e gerar um desastre completo. na região de Kerson o que forçou a Rússia a remover civis ao longo das últimas semanas e promover um recuo na cidade de Kerson. É importante observar isso. Trago mais uma anotação. A OTAN está cogitando a possibilidade então lideranças da OTAN pessoas ligadas à OTAN estão considerando a possibilidade de um cessar fogo após a retomada de Kerson. Primeiro porque a Ucrânia está em uma posição de ataque e segundo porque a Rússia não é por causa desse episódio de Kerson mas a Rússia tem se demonstrado aberta a dialogar nesse momento. Ela vai sentar na mesa para conversar tem a cidade de Kerson tem a região de Kerson onde está a cidade de Kerson tem a região de Zaporizhia tem a região de Lugansk tem a região de Donetsk e tem a região da Crimeia. Rússia e Ucrânia vão sentar para conversar sobre o que fazer a partir disso ou podem sentar para conversar a partir de agora. O Volodymyr Zelensky já disse que não conversa com a Rússia enquanto o presidente for o Vladimir Putin só que o próprio Zelensky já andou recuando acho eu que por algum estímulo interno de que ele mantivesse as portas abertas não necessariamente isso significando que ele vai passar por aquela porta mas para ele pelo menos fazer um teatro de que existe um interesse mínimo no diálogo por caso contrário o que as pessoas a opinião internacional e as pessoas que acompanham os noticiários vão pensar mas se o cara não está aberto a conversar onde ele quer chegar com isso? Ele acha que ele vai vencer a Rússia? Esse é o ponto fundamental tanto é que eu discuti com vocês recentemente uma matéria um vazamento entre aspas que foi para o Washington Post se não me engano que é altamente suspeito só pelo fato de ser o Washington Post que dizia que o governo Biden estava pressionando eu acho que eu não me lembro qual é a figura interna do governo Biden agora eu não me recordo exatamente quem é a figura ali que estava pressionando o Zelensky a manter a porta aberta para conversar com o governo com o governo Putin e assim por diante mas havia essa campanha para quê? porque os Estados Unidos tem que deixar claro uma coisa olha a gente está promovendo a guerra mas a gente quer eventualmente dialogar o que não é uma verdade já que a gente já viu inclusive que o cessar-fogo poderia ter ocorrido lá atrás lá em março ou abril um pouquinho depois que começou esse conflito mas o Boris Johnson foi lá fazer lambança e impedir ainda primeiro-ministro britânico naquele momento e impedir que chegasse a um cessar-fogo ou seja estadunidenses e britânicos não estão trabalhando pela paz estão trabalhando pelo prolongamento do conflito estão armando a Ucrânia até os dentes agora é que aparecem com essa tese de que querem deixar a porta aberta para o diálogo mas eu acho que isso é muito mais discurso do que realidade então qual é o discurso agora? pode haver um cessar-fogo porque a Ucrânia está numa posição ofensiva a Rússia sempre esteve aberta para o diálogo aí é possível dialogar sobre as regiões ali só que chegar a um acordo sobre isso é muito complicado tem um ponto que a Rússia disse que não tem retorno isso ela já deixou muito claro que é a região da Crimeia Crimeia é ponto assim não abriremos mão da Crimeia isso aí podem desistir pode tirar o cavalinho da chuva Lugansk e Donetsk é muito complicado que o povo da região queira voltar a fazer parte do território ucraniano é muito difícil essa reintegração Zaporizia e Kersson pode estar em negociação talvez mas assim Crimeia é impossível Lugansk e Donetsk muito difícil muito difícil até porque a região do Dombás já vinha conflitando já vinha atritando com o estado ucraniano há muito tempo muito difícil retomar já houve ali um massacre do povo de Lugansk e Donetsk da região do Dombás por parte das forças do batalhão de Azov e esses grupos de extermínio ucranianos é muito difícil reintegrar essa região à Ucrânia agora Kersson e Zaporizia Zaporizia tem ali uma vamos ver não vou ficar especulando aqui mas estou só abrindo perspectivas para a gente tentar entender o processo trago mais uma anotação o Zelensky segue fazendo exigências irreais e surreais para chegar a um acordo de paz ou seja o Zelensky ele continua cumprindo um papel desenvolvendo ali um personagem de eu vou dominar e vou vencer a Rússia a todo pano o que o Zelensky tem proposto e que é irreal bom pelo menos o Zelensky está propondo antes ele disse que não queria nem conversar agora ele está conversando e propondo coisas irreais coisas surreais para conseguir chegar a um cessar-fogo que logicamente a Rússia não vai topar então ele propõe para que a Rússia não tope não então a gente vai continuar com isso até a Ucrânia definhar completamente primeiro a devolução de todos os territórios para a Ucrânia isso não vai acontecer a Crimeia não volta ou não volta pacificamente a gente nunca sabe para onde as coisas vão mas a Rússia já diz que a Crimeia não tem volta Lugansk e Donetsk muito difícil Kerson e Zaporizhia em discussão esses dias achei um artigo sobre a relação entre o abastecimento de água na Crimeia e a importância de Kerson nisso tudo só que eu não cheguei a mergulhar muito nesse artigo porque ele é um artigo um pouco mais longo eu acabei não mergulhando quero me dedicar um pouco mais a isso mas tem uma conexão ali entre Kerson e a região da Crimeia que seria fundamental que fosse mantida a importância de Kerson para o abastecimento de água da Crimeia eu quero estudar um pouco mais esse artigo não vou falar sobre ele porque eu confesso que eu não mergulhei no artigo para dar uma lida sobre isso mas tem uma conexão então teria que ser feito um acordo ali para amarrar essas coisas direitinho segunda coisa que o Zelensky pede uma indenização para reconstruir a Ucrânia da Rússia isso não vai rolar que todos os crimes de guerra sejam jogados nas costas da Rússia isso também não vai rolar então assim o que o Zelensky está tentando fazer está tentando tirar o máximo possível e outra tirar das costas dele os crimes de guerra cometidos pelos grupos paramilitares ucranianos isso aí logicamente vai cair na conta do Zelensky ou vai cair na conta das lideranças desses grupos paramilitares então se o regime se a OTAN quer descartar o Zelensky motivos não faltam tanto é que eu já tenho lido mais matérias na mídia corporativa norte-americana sobre a perda de paciência com o Zelensky então isso pode ser indício de um descarte futuro mas é sempre essa coisa pode ser também uma ferramenta de pressão sobre o Zelensky para que ele fique um pouco mais controlável muito mais do que ele costuma ser é um fantoche dos Estados Unidos mas às vezes o fantoche ele acredita realmente no personagem ele desempenha um personagem ele acaba acreditando quando um personagem acaba acreditando invariavelmente os Estados Unidos dão um cabo muito rápido no personagem e no ator ao mesmo tempo isso aconteceu com o Jovenel Moise no Haiti ele foi tentar desempenhar um papel de governante ele foi colocado para desempenhar o papel de governante não para governar ele deveria agir em prol dos Estados Unidos tentou se tornar independente foi assassinado Jovenel Moise líder político do Haiti que foi morto recentemente recentemente eu digo acho que foi no ano passado ou retrasado agora não me recordo exatamente agora vamos falar sobre o outro assunto que é o artigo do Atlantic Council sobre remover o Vladimir Putin do poder que é algo recorrente nos artigos do Atlantic Council toda semana eles estão tentando remover o Putin do poder por algum motivo é tipo aquele desenho lá que tinha antigo que era o pink e o cérebro o que vamos fazer hoje à noite vamos tentar dominar o mundo então sempre tem isso ali vamos tentar hoje o que vamos fazer hoje à noite vamos tentar remover o Vladimir Putin do poder isso é curriqueiro mas convém observar porque eles os artigos do Atlantic Council trazem os métodos que a OTAN utiliza e que não são só contra a Rússia são contra os mais variados governantes desde que eles sejam soberanos então é importante entender que processual é esse que esse pessoal utiliza primeira anotação o artigo propõe que o ocidente faça algo para remover o ocidente entre aspas aqui eles estão dizendo olha nós da OTAN vamos fazer tal coisa sigam-nos o artigo propõe que o ocidente entre aspas faça algo para remover o Vladimir Putin do poder na Rússia fala sobre parcerias estabelecimento de parcerias com governos e com governadores e com prefeituras e aí cita exemplos de como forças internacionais conseguiram estabelecer contato direto com governadores e com prefeituras em temas como covid temas como clima ou seja uma espécie de uso a la cavalo de Troia para conversar direto com forças com prefeitos e com governadores na Rússia estimulando essas forças internas a bater de frente com o Vladimir Putin ou seja tentando dissolver de dentro para fora claro de fora para dentro na medida em que você está conversando diretamente com lideranças locais e regionais do país sem passar diretamente pelo governo soberano então a influência é de fora para dentro mas a força de bagunça seria de dentro para fora a ação concreta ou seja estimulando a desordem dentro do do país dos outros eu fico imaginando como seria se de repente o governo do do Putin ou qualquer outro governo o Xi Jinping na China decidisse estimular por exemplo um estado norte-americano um estado estadunidense um dos estados a promover levantes conversa direto com o governador vai lá conversa com prefeitos das cidades dos Estados Unidos com o prefeito de Nova York o que vocês acham de começar a bater de frente com o Joe Biden eu fico pensando como é que os norte-americanos o governo dos Estados Unidos ia interpretar isso eu fico só fico só no bico como os caras como se diz eu fico só pensando como é que os caras reagiriam a uma coisa dessa mas eles fazem isso eles vêm aqui entram em contato com lideranças indígenas lideranças indígenas no Brasil tem contato linha direta com o Biden governadores no Brasil conversam direto com o Biden eu fico pensando como é que os Estados Unidos reagiriam se outras lideranças fizessem isso eu vou lá conversar e vou estimular bagunça dentro dos Estados Unidos e isso não passa pelo Joe Biden quando é invertido eu acho que eles não gostam muito trago mais uma anotação o artigo fala em articular uma oposição a Putin dentro e fora da Rússia e uma coisa interessante isso me parece bastante ilustrativo tem um outro artigo recente também que está lá no portal do Atlantic Council sobre como promover mais democracia no Cazaquistão cuidado observem no mapa onde está o Cazaquistão vocês vão ver o tamanho do problema que acontece ali na vizinhança da Rússia na região ali uma região importante de influência da Rússia segunda coisa importante que aparece e isso aparece no artigo que eu estou discutindo aqui com vocês sobre essa forma de remover o Vladimir Putin é citar o caso do Slobodan Milosevic que foi um líder digamos foi o último bastião ali de sobrevivência da antiga Iugoslávia um líder sérvio e a destruição completa do Slobodan Milosevic e da dissolução da Iugoslávia me parece um aviso nas entrelinhas vamos usar as divergências internas aí dentro para promover tentar destruir a Rússia porque foi isso que foi feito com a Iugoslávia tanto é que eu peço que vocês pesquisem o conceito de balcanização de Balcans balcanização balcanização Iugoslávia aí vocês vão ver do que se trata esse processo de estimular divergências para dissolver um Estado soberano então me parece um envio de recado para o Putin usando ali o Slobodan Milosevic ou parece assim uma mensagem passada sobre o método o método está por aí vamos conversar sobre isso e uma última anotação que eu trago o artigo fala que Vladimir Putin tende a ser pressionado pela elite russa e por setores do nacionalismo extremista russo o Putin eu já falei aqui o Putin como governante da Rússia ele é uma espécie de síntese dos mais variados setores políticos russos e ele acaba dando uma coesão um certo tom ao governo um tom que enquanto muitos consideram ah o Putin é um autocrata um extremista ele perto de elementos que fazem parte da sua base de apoio aqui eu estou falando do nacionalismo extremista russo ele é ultramoderado então o Putin ele vai dando um certo tom a partir do momento em que a coisa começa a ficar difícil esses setores mais extremistas tendem a começar a baforar no cangote e complicar a vida assim como os setores da elite russa também podem perder a paciência e é em cima disso que a OTAN pode trabalhar outra o artigo também cita uma pressão que pode vir do grupo Wagner por causa tanto é de críticas do grupo Wagner a estratégia militar da Rússia e cita as críticas do Kadirov que é o líder checheno que essa eu até comentei com vocês que ele já estava fazendo críticas e passando a conta nas críticas que ele estava fazendo ao governo Putin se sentindo para usar uma expressão que o pessoal gosta eu não gosto muito dessa expressão se sentindo empoderado demais o artigo também cita a figura do Kadirov e é possível que eles estejam dando as pistas de onde eles vão explorar divergências no território russo então tem todos esses elementos quando a coisa está bem todo mundo está junto mas quando a coisa começa a sair fora do plano aí começa a discordância em cima dessa discordância que logicamente acontece ao longo dos mais variados governos com o passar do tempo tem momentos de fragilidade tem momentos de bonança mas os Estados Unidos são mestres em aproveitar os momentos de baixa na imunidade do Estado soberano para dissolver o Estado soberano então é preciso não dorme com o olho aberto e o outro também porque é muito complicada a forma como essas forças da OTAN dito isso paro por aqui gostou da análise gostou do canal quer saber como apoiar esse canal tem várias formas vou começar a incorporar aqui pode te tornar membro do canal o botão membro está aqui embaixo pode apoiar o canal com Pix a chave Pix está na descrição aqui embaixo é uma chave de e-mail é pixverdadeconcreta arroba gmail.com ou pode ajudar através de boleto ou cartão de crédito pelo apoia-se dito isso paro por aqui e tchau pra vocês mas antes agradeço a todos que apoiam e mantêm esse trabalho diário funcionando agora sim tchau pra vocês